Olá, há um ano a seleção feminina de vôlei conquistava o bicampeonato olímpico. O técnico José Roberto Guimarães foi para Londres com metade do time que tinha conquistado o primeiro título quatro anos antes em Pequim. Mas o que ele não imaginava é que esses seriam os Jogos Olímpicos mais difíceis da carreira. O programa de hoje vai mostrar os bastidores dessa história cheia de drama, emoção e reviravoltas. As conversas na Vila Olímpica, a música que tocou no vestiário e reanimou as jogadoras, o jogo que entrou para a história do vôlei e até um segredo que José Roberto guardou durante os jogos. São os detalhes da conquista de uma seleção que conseguiu vencer as Olimpíadas depois de chegar ao fundo do poço. Difícil acreditar no que tinha acontecido. A pior derrota da seleção feminina de vôlei nas Olimpíadas de Londres. Fabi não tinha tempo para sofrer. Ela precisava encontrar uma resposta. Aquele momento ali sentada, quando você olha assim para os jornalistas, além de toda a dor da derrota, além de não estar conseguindo jogar bem, a gente ainda teria que explicar para as pessoas o que aconteceu. Óbvio que a gente não tinha nenhuma resposta que convencesse as pessoas, porque se a gente tivesse uma resposta, a gente teria feito na quadra. Primeiro de agosto de 2012, Brasil e Coreia do Sul. Era o terceiro jogo da seleção feminina de vôlei nas Olimpíadas de Londres. A seleção brasileira, campeã olímpica em Pequim, enfrentava a Coreia que ocupava o 11º lugar no ranking mundial. O Brasil nunca tinha perdido para a Coreia, sob o comando de José Roberto Guimarães. Em Pequim, quando a seleção brasileira conquistou o ouro, a Coreia do Sul nem chegou a se classificar para os jogos. Por isso, em Londres, a partida que tinha tudo para ser fácil, surpreendeu o Brasil. Nós não conseguimos quebrar o passe da Coreia, elas imprimiram uma velocidade de jogo impressionante. Nós não conseguimos parar a Coreia nem no bloqueio, nem na defesa. Nós contra-atacávamos, elas defendiam, enfim. Nós não conseguimos, de maneira nenhuma, quebrar nenhum fundamento do time coreano. É quando se fala da Coreia, né? Que é uma equipe que a gente não tinha perdido ainda. Fazia anos que não perdia. Então, a gente estava super confiante. E eu acho que esse excesso de confiança acabou prejudicando um pouco a nossa equipe. E não só isso. A Coreia tinha uma arma poderosa. Yong Kun-kin. A ponteira de 1,92m de altura estreava em Olimpíadas aos 24 anos. Mas o talento dela em quadra não era novidade para o técnico brasileiro. Eu sabia, particularmente, que também ia ser um jogo difícil, porque eu tinha treinado uma das jogadoras da Coreia, que era a Kim, no time do Fenerbahçe. E ela, na minha opinião, hoje, é a melhor ponteira do voleibol do mundo. Na posição 4, ela é imbatível. Kim foi a maior pontuadora da partida com 21 pontos contra 16 de Sheila, quem marcou mais pelo Brasil. A coreana terminaria sua primeira participação em Olimpíadas como a melhor jogadora e a maior pontuadora da competição. Kim fez 207 pontos em Londres, mais do que qualquer outra jogadora desde Atenas 2004. Mas a culpa pela derrota do time brasileiro não foi só dela. O Brasil não estava bem. Se as mãos não funcionavam, o melhor lance do Brasil no jogo foi com o pé. Na finta ali pelo meio da rede, Fabi foi buscar com o pé espetacular. O torcedor adorou, Jaqueline passou. Vem de novo a Coreia. Ião, alargadinha. Chega bem a cobertura da Sheila. Fabiana. Dani Lins pra ponta, Jaqueline. Vamos ao Brasil. O Zé vem comigo, vai, vai que dá, vai, 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 que dá, vai, vai. Aí eu pego a bola, pego a gente cheia o meu pé certinho. Pô, essa defesa foi muito legal, cara. Foi uma das defesas mais bonitas que eu fiz, mas passou tão batida. Ela passou tão despercebida que... Porque o jogo foi tão ruim. Mas foi uma das defesas mais incríveis que eu acho que eu cometi assim na minha vida. Parecia que era um começo da reação brasileira na partida. Mas apenas um grande lance não foi suficiente. 24 a 21. Sacando Paula. Coloca a bola em jogo. Bola pelo meio. E a Jung fecha a partida. 25 a 23. 3 a 0. Para a Coreia, uma vitória inesperada. Lágrimas de felicidade. Para o Brasil, uma derrota inacreditável. O choro era o de quem se sentia perdida naquela quadra em Londres. Nossa, todo mundo sentou, né? Acabou o jogo, a gente sentou ali no ginásio ainda e falava, meu Deus, o que eu vou falar agora para a imprensa? O que a gente fala nessas horas? Hoje a gente perdeu de 3 a 0 da Coreia. A derrota foi um susto, mas revelou a realidade do grupo. A seleção chegou a Londres como campeã olímpica. Metade do time já conhecia o caminho até o lugar mais alto do esporte. Jaqueline, Thaísa, Fabiana, Sheila, Paula Pequeno e Fabi já tinham chegado lá 4 anos antes em Pequim. Assim como toda a comissão técnica e o treinador José Roberto Guimarães. Mas o Brasil não vivia um bom momento em 2012. Chegou às Olimpíadas de Londres com dificuldades. A vaga só foi conquistada dois meses antes da competição. José Roberto Guimarães tinha perdido duas jogadoras importantes, Fofão e Valeuska. A preparação física das jogadoras tinha sido menor do que para Pequim. Nós atingimos cerca de 80 treinos para Pequim, nós atingimos cerca de 70 treinos para Londres. O que me preocupava muito durante esse ciclo de 4 anos, de 2009 a 2012, era exatamente o que eu tinha passado com os meninos de 93 a 96. Que é o fato de conquistar, de ter feito uma coisa legal, que foi ganhar uma medalha de ouro em 92. E depois começa muita exposição de mídia, muito oba-oba, menos treinamento. Isso já me preocupava demais, porque o time não estava da mesma maneira que estava em Pequim. A gente precisava ter uma superação e um pouco de superexposição, não estava o mesmo clima. Para completar, o Brasil ainda caiu em um grupo complicado. O grupo A tinha Grã-Bretanha, Japão, Itália, Rússia, República Dominicana e Argélia. O Brasil estava no grupo B junto com Estados Unidos, China, Sérvia, Turquia e Coreia do Sul. Teoricamente, teoricamente, era Estados Unidos e Brasil que classificariam. E a briga ficaria ali, Sérvia, Turquia, China, Coreia. Nosso grupo era um grupo muito difícil. E ficou só na teoria. A estreia do Brasil em Londres foi contra um dos times que não estavam entre os favoritos do Crucupé. E a seleção brasileira teve mais trabalho do que esperava para vencer a Turquia por 3 a 2. O segundo jogo do Brasil em Londres foi como disputar uma final no começo da competição. Brasil e Estados Unidos. Um confronto que só trazia más recordações nos últimos anos. Quando os Estados Unidos, nós tínhamos perdido as últimas competições. A gente sabia que ia ser muito complicado. Ganhar ou perder fazia parte do contexto. Então, já era um jogo que nós tínhamos feito as contas. Se perdendo, não ia ser tão complicado. Mas nós teríamos que ganhar os demais jogos. Ninguém contava era como uma derrota para a Coreia do Sul. Por isso, foi tão difícil deixar a quadra e encarar os jornalistas, ansiosos por uma explicação. Isso assustava até uma das jogadoras mais valentes do time brasileiro. Para Fabi, passar pela imprensa naquela hora era como atravessar um corredor da morte. Eu me lembro de falar com as meninas, assim, é muito, muito nítido na minha memória, falando com elas, assim. Caramba, eu tenho a sensação que aquelas pessoas estão armadas. Eles não estão com microfones, eles estão armados, né? E aí eu me lembro que a gente passa, enfim, pelo corredor da morte, com aqueles jornalistas todos armados, que a sensação que a gente tinha era essa. As perguntas eram muito assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Infelizmente, o time da Coreia jogou bem. Acho que muito mais para o demérito nosso, né? Não dá nem para dizer que foi um jogo excelente da Coreia. Mas isso tem que levantar a cabeça, cara. Tem dois jogos ainda, temos que lutar. A gente está aqui, enquanto estiver vestindo essa caminha, tem que lutar. Tem que defender o Brasil da melhor maneira possível. Tem um jogo difícil contra a China. Quando tiver a chance de classificação, a gente vai lutar, a gente vai brigar, porque isso aqui é o Brasil e a gente não vai desistir em momento nenhum. Alexandre Oliveira, do Sport TV, era um dos jornalistas presentes. Acostumado a acompanhar a seleção feminina, ele se surpreendeu com a reação das jogadoras. Dava a impressão que o time estava muito sem confiança, que aquela derrota tinha mudado o parâmetro, assim, de confiança da seleção brasileira, que era a atual campeã olímpica até o momento. Mas o que mais me chamou a atenção nas entrevistas foi a entrevista da Sheila, que eu pergunto assim, e daqui pra frente, o que tem que fazer? Ela não tinha uma resposta. Não, agora não sei. Agora, seja que Deus quiser, sabe? Ela passou um desânimo muito grande. E isso ficou marcado, assim. Dava a impressão que o time não conseguiria chegar. Sei lá, agora, né? Agora é pensar na China depois de amanhã. Eu me lembro da gente passar desse corredor na morte, a gente tem um corredor que dá o caminho para os vestiários. Eles são muito próximos, só que um do lado direito e outro do lado esquerdo. E todas têm que passar por esse corredor. E aí, virando um pouquinho para a esquerda, eu sentei e esperei as meninas chegarem da entrevista. A Fabi, a Sheila, a gente sentou ali. E aquela hora uma olhou para a outra assim, a gente começou a chorar. Eu falei, Fabi, nossa, que isso, para a Coreia. A gente já estava acreditando. E aí, deu, sei lá, uns 10 minutos e passa a Kim. Aí, me lembro da Kim, que é a principal jogadora coreana, uma das maiores do mundo. Tinha acabado de ganhar o jogo da gente, vindo falar com a gente. Ei, Fabi, Fabizinha, Sheila, que isso, vocês são as melhores, calma. A Olimpíada não acabou, tem muita coisa. E eu falei, poxa, Kim, obrigada, mas é que você não entende o que está sendo esse momento para a gente. A derrota para a Coreia colocou em risco a classificação do Brasil para as quartas de final. A seleção foi para o penúltimo lugar do Grupo B e tinha de vencer os dois jogos seguintes. Mas pior do que a classificação na tabela, esse jogo deixou claro que tinha algo estranho no time. Aqui no vestiário, depois da partida, as jogadoras viveram os momentos mais dramáticos das Olimpíadas. Eu nunca tinha presenciado um baixo astral, uma dor, um sentimento tão doído de um time inteiro ao mesmo tempo, simultaneamente. Era um clima de cemitério, um clima, assim, de morte, um clima horrível, de luto. Eu lembro que eu entrei no vestiário para pegar minhas coisas, eu vi um olhando para cá, outro olhando para lá, mas todo mundo muito para baixo. Muito mal, muito... realmente num sistema de depressão, assim, enorme. Até que alguém colocou uma música no vestiário. A música foi a Denise. A Denise tem a caixinha de som que ela leva em todo jogo. Quando eu entrei no vestiário, todo mundo chorando, menina tomando banho, chorando, outra abraçada chorando, outra ajoelhada chorando. Aí veio uma coisa, assim, eu acho que eu fui iluminada por um ser maior, que ele fez com que eu pegasse a minha caixinha, que só tocava, sempre tocava várias músicas antes do jogo, e colocava essa música. Uma música que tinha como título exatamente o que a seleção precisava naquele momento. Ressuscita-me, o nome da música. É uma música que fala assim, é... como a gente precisa assim, milagre. É impossível... não se almoçar, mas... eu me lembro da música que eu falava de um milagre, assim. Mestre, eu preciso de um milagre. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Então, olha, é uma coisa que me emociona, sabe? Desculpa. Muda a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora. A gente precisasse de um milagre. E... e aí foi uma comoção geral, né? Todo mundo chorando. Mestre, eu preciso de um milagre. Nossa, me emociona demais de lembrar, porque a música... Ela tem tudo a ver com aquele momento. Sabe? Tudo a ver. Era, ressuscita-me mesmo, porque a gente sabia que a gente ainda tinha muito pra dar e... Só ele podia salvar a gente, sabe? De repente, na hora que começou essa música, passou a ser nosso hino, assim, sabe? E foi o que Deus fez mesmo, sabe? Foi... a gente... nós ressuscitamos das cinzas, como Fênix. Não foi só essa música que ajudou a seleção brasileira a renascer nas Olimpíadas. No próximo bloco, você vai ver a conversa entre a comissão técnica e as jogadoras que mudou a história do time em Londres. O Porta Pé Repórter está mostrando os bastidores do ouro olímpico da seleção feminina de vôlei. No dia seguinte, a derrota para a Coreia, uma conversa entre a comissão técnica e as jogadoras mudou o rumo da seleção em Londres. Uma equipe que chegou como campeã olímpica, mas não vivia um bom momento. O Brasil teve dificuldade para se classificar para a competição, perdeu jogadoras importantes e sentiu muito os cortes feitos antes das Olimpíadas. 3 de julho de 2012. Faltavam 24 dias para o início dos Jogos de Londres. A seleção feminina de vôlei desembarcava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Voltava do Grand Prix disputado na China. O técnico José Roberto Guimarães tinha uma tarefa difícil pela frente, fazer os dois primeiros cortes antes das Olimpíadas. Fabiola e Jusceli seriam dispensadas no aeroporto de São Paulo. Já pensou se eu corto na China e depois fazer toda a viagem da China para cá até o Brasil com as meninas cortadas? Nós chegamos e aí nós íamos ter dois dias de folga ou três e voltávamos para a Saquarema. Mas eu já tinha que ter dado, no dia que eu cheguei, a lista já tinha que ter ido para o COB. Não podia ser hipócrita de trazê-las para cá e cortá-las aqui, sendo que elas já estavam cortadas. O anúncio teve de ser feito ali mesmo no aeroporto. Eu saio rápido para conversar com alguém da Polícia Federal e eu disse, por favor, dá para arrumar uma sala para nós nos reunirmos? Eu vou ter que fazer uma coisa chata, que é um corte agora. Então, se não tem uma sala para me arrumar para a gente se reunir, o cara falou, eu não tenho, não posso tirar vocês daqui, não tem jeito. E não tinha outro momento, não dava. Foi num sagu mesmo, a gente desceu a escada rolante para desembarcar e pegar as malas, num cantinho lá ele reuniu e já cortou. Eu lembro que ele deu a notícia, depois ela falou algumas palavras, todo mundo chorando assim no aeroporto, os passageiros que andavam por lá, eles não entendiam o que estava acontecendo. Eu fiquei muito triste, porque foi a Fabiola, uma menina que a gente estava sempre junto, até hoje a gente é muito junto, conversa muito. E no momento que foi, né, eu fiquei muito assim, chorei muito, todo mundo, todo mundo ficou muito abalado. Foi um momento super difícil para todo mundo, todo mundo, né, não foi só a Fabiola, a Jusceli também que estava ali, foi o último corte e um dos últimos. Porque o corte mais polêmico ainda seria feito. Uma semana depois, Mari foi avisada no centro de treinamento em Saquarema, no Rio de Janeiro, de que não teria chance de disputar a sua segunda medalha olímpica. Uma decisão difícil, já que Mari era uma das jogadoras mais importantes e experientes. Defendeu o Brasil em Atenas e fez parte da conquista do ouro em Pequim. Para José Roberto, dispensá-la também era complicado pelo lado pessoal. Porque a Mari, eu vou dizer de mim, ela estava comigo desde os 16 anos. Ela foi, ela estava jogando comigo quando eu era técnico do clube, depois eu levei a Mari para a Itália comigo. Nós sempre tivemos muito juntos. Eu sempre tive um carinho, até o ponto de as minhas filhas chamarem a Mari da terceira filha, de elas ficarem um pouco com ciúmes. Eu sempre fui muito chegado na Mari, muito próximo. Eu disse para ela que era o momento, que no momento da gente se separar de novo. Tinha acontecido no Pan-Americano, mas a gente ia se separar de novo. Do ponto de vista técnico, não havia dúvidas. A comissão técnica foi unânime, unânime. Não teve um que tenha dito, não, mas eu acho que a Mari tem que ficar. Nenhum. Todos foram unânimes no corte da Mari. Realmente a Mari, para mim, não estava nas suas melhores condições. Em todos os seus, não era só física, técnica, mas também emocional. E doeu muito o corte da Mari, mas eu faria tudo de novo. O processo de cortes para as Olimpíadas de Londres foi desgastante para o grupo. E a fragilidade do time ficou evidente diante da derrota inexplicável para a Coreia. Como o jogo foi à noite, a equipe só chegou bem tarde de volta à Vila Olímpica. E aquela seria a madrugada mais difícil para a seleção durante as duas semanas em Londres. Eu voltei para a Vila, como diz o caipira, desacorçoado. Assim, de uma maneira, eu disse assim, ai meu Deus do céu, e agora? A gente ia chegar na Vila, chegamos na Vila por volta de duas da manhã. E ainda tínhamos que arrumar forças para jantar. É, para dormir. José Roberto foi direto para o quarto. Não conseguiu jantar naquela noite. Eu lembro que eu fiquei já na sacada, porque eu fiquei numa parte, no meu quarto, tinha uma sacada, e ali tinha uma mesa que nós tínhamos colocado fora. E eu fiquei ali pensando, aí beliscava alguma coisa. A única coisa que me ocorreu, assim, chamar a Fabiana para conversar. A gente já estava conversando no quarto, a gente já tinha feito a nossa reunião com as meninas. E eu, sinceramente, eu nem esperava o Zé me chamar. E aí batem na porta, era o Claudinho, nosso assistente. Falou, Fabi, o Zé precisa falar com você. Aí eu olhei para o Cheirinho, que eu e o Cheirinho somos companheiros de quarto, né? O Cheirinho, o que o Zé vai falar para mim? O que eu vou falar para o Zé, uma hora dessa? Eu achei, ah, não, Fabi, vai tranquilo, eu falo com ele e tal. Aí, beleza, eu cheguei no quarto, eu lembro direitinho, ele estava sentado numa sacadinha, assim. E aí estava ele sentado, assim, na cadeira, olhando, assim, para o além, assim. E ele falou, Fabi, senta aí. A conversa era um pedido de ajuda do treinador. A esperança de José Roberto é que Fabiana chegasse com uma solução para tirar o time do buraco. Eu queria conversar, eu queria entender, eu queria que ela me falasse alguma coisa, né? A Fabi estava tão perdida quanto eu. Eu perguntei, Fabi, e aí? Ela falou, Zé, eu não sei mais o que fazer. Falei para ele, eu acho que seria legal da sua parte amanhã, Zé? Olha, nem comentar de jogo, não. Elogia todo mundo. Chega a dar uma palavra, ô, Paula, você, você, você é muito importante para a seleção. Tá isso, a gente precisa de você e tal. E eu falei, não, dá uma força para todo mundo, que acha que o que a gente está precisando é disso. A gente precisa levantar o quê? O nosso ego agora. Então a gente precisa de uma palavra sua. E se essa palavra vinha de você, nossa, vai ser maravilhoso. Essa conversa com a Fabi, ela me mostrou que, naquele momento, o mais importante era a conversa, o diálogo, o carinho. Mas eu me lembro, assim, de ter pensado, eu preciso encontrar logo essas meninas, o mais rápido possível, de não deixar passar. E aí eu pedi para ela, falei, olha, Fabi, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião às 11 horas da manhã, porque ninguém está conseguindo dormir. Todos estavam ansiosos por essa reunião. Às 11 horas da manhã, as jogadoras e a comissão técnica se reuniram numa sala no subsolo da Vila Olímpica. E nesse momento, começou a virada da seleção brasileira rumo ao ouro em Londres. Aí começou a reunião, o Zé falou assim, hoje foi a melhor noite da minha vida. Aí eu pensei, é para ele, né? Porque para a gente, eu não consegui dormir. Aí ele, não, porque ontem eu conversei com a Fabi e tal, e fiquei super feliz de ter conversado com ela. Nessa reunião, ele falou de cada um, assim, o porquê que aquela pessoa estava ali, o que que ela tinha de melhor, o que que ele esperava dela. Mas eu tive um cuidado muito grande de colocar a coisa com muito carinho. Eu não fui incisivo, eu não fui forte, eu não cobrei do sentido, jogando responsabilidade para elas ou qualquer outro tipo de situação. A minha ideia ali era realmente que a gente se despisse de tudo que fosse, o que tivesse ainda, para a gente poder se unir, se juntar mais, uma ajudando a outra, né? E eu acho que ali, naquele momento, começou a mudar um pouco a química. E aí no final, assim, uma olhou para a outra, aí começou todo mundo a chorar, né? Começou todo mundo a desabar. Mas assim, mas foi um clima, assim, um momento tão legal, um momento tão nosso, que aí acabou essa reunião, todo mundo, sabe, todo mundo dando aquele abraço, amigo, um abraçando o outro, a gente junto com a comissão técnica e tal. Naquele momento, eu sempre uso essa frase de que virou a chavinha e a gente começou a se comportar de uma maneira muito diferente, como um time ali dentro. O que as jogadoras mais sentiram foi a mudança de comportamento do treinador. Ele se tornou outra pessoa. Ele vinha conversar, ele vinha perguntar como é que você estava. Ele queria participar. Então, a gente estava sentindo um pouco de falta disso. Jaqueline também estava sentindo falta de mais uma coisa. Ter mais contato com o marido, o jogador Murilo, da seleção brasileira. Assim como o Dani Lins, que namora o jogador Sidão. No começo das Olimpíadas, José Roberto não era a favor de que os casais se encontrassem na vila. Eu falei, Zé, tem problema? Eu fico toda assim, meio envergonhada. Eu falei, Zé, tem problema? Sei lá, ficar conversando com esse dama aqui na frente, aqui embaixo. Ele sempre falava, não, vamos evitar de ficar conversando, de ficar falando ali embaixo e tal. Depois da reunião, o técnico ficou mais liberal. Foi uma das coisas que ele mudou também. Ele falou, não, fica tranquila, pode ir lá conversar com ele. Ele fica até as 11 horas da noite ou 10 horas da noite, porque amanhã a gente tem treino cedo. E assim, eu fui melhorando, né? Eu falei, se eu posso ficar com o meu marido, eu estou bem. Você sentiu que me mudou? Mudou. Nossa, não. O Sidão foi uma força muito grande para mim lá. Eu, quando tive esse contato com ele, comecei a ter mais confiança. E mais tranquilidade também, como ele sempre me passou tranquilidade, né? O dia da reunião ainda traria mais mudanças favoráveis à equipe. Sheila tinha viajado para Londres, preocupada com a saúde da avó, que se tratava de um câncer. Logo depois da derrota para a Coreia, a jogadora recebeu boas notícias sobre a recuperação de Dona Terezinha. Um e-mail enviado pelo irmão. E o último exame de sangue da minha avó apresentou níveis praticamente normais das células cancerígenas no sangue. Sobre esse excelente quadro clínico em que minha avó se encontra, o doutor Marcelo brincou dizendo que ela está pronta para assistir as próximas Olimpíadas. Eu sempre me emociono. Naquela hora eu queria mostrar para ela que a gente estava ali também para vencer mais uma, que tinha como reverter o quadro, igual ela reverter o dela. Foi isso. A chance do Brasil reverter o quadro nos Jogos Olímpicos chegaria no dia seguinte à reunião. Era o próximo jogo contra a China. Essa era a grande oportunidade das nossas vidas. O jogo contra a China não foi fácil. O Brasil precisou de cinco setes para vencer. Para José Roberto Guimarães, a partida foi importante para testar mudanças no time. A levantadora Dani Lins entrou no lugar de Fernandinho. Vamos poder negar que eu fiquei muito nervosa. Parecia que era o meu primeiro jogo de seleção assim. Que eu entrei, que daí eu via, eu falei, meu Deus do céu, tem que ser hoje. Se não for hoje, a gente está perdido. A gente vai cair, eu não sei, a gente não classifica. Só que as meninas me ajudaram muito. Eu fiquei nervosa, mas não transparecia para elas. Quem também precisou controlar as emoções foi a ponteira Paula Pequeno. A jogadora experiente, campeã olímpica quatro anos antes, foi substituída por Fernanda Garay. E se tornaria titular a partir desse jogo. O que me surpreendeu foi a capacidade de superfitar, sabe? Eu achava que eu ia explodir, porque eu tenho uma personalidade muito forte. E... Mas ao mesmo tempo, aprendi a ser profissional muito cedo, sabe? Aprendi a ser muito... Eu sou patriota, isso é uma coisa minha. Eu fui exatamente racional, puramente racional, sabe? Eu precisava ser racional, porque em algum momento eu poderia explodir e colocar, de repente, até dividir opiniões. Quando você, dentro de um grupo, quando você tem uma reação muito forte, você pode dividir opiniões e é onde o grupo começa a se quebrar. A partir do momento que houve as duas modificações, né? Tanto da Fernanda, da Fernanda Garay, que entrou no lugar da Paula e a Dani no lugar da Fernandinha, o time melhorou em certos aspectos. O Brasil buscando uma vitória para permanecer vivo nos Jogos de Londres. Taísa no saque. O E levanta. Chega o botinho da Fernanda Garay. Acabou. O juiz hesitou, mas deu bola para o Brasil. O juiz hesitou. As chinesas reclamam. Vitória brasileira. Bola dentro. O Brasil está vivo nos Jogos. O time respira um pouco. A situação ainda é delicada. Mas o Brasil vence. O jogo seguinte era contra a Sérvia. Só que o verdadeiro adversário do Brasil a essa altura era a Turquia, com quem a seleção disputava a última vaga das quartas de final. Se a Turquia vencesse os Estados Unidos, o Brasil estaria eliminado das Olimpíadas. O time turco não tinha muitas chances diante da equipe americana. A questão naquele momento era se os Estados Unidos entregariam o jogo para tirar o Brasil, um adversário forte da competição. Eu não tive dúvida em momento algum de que eles iam jogar para ganhar. Conhecendo o time americano e quem estava à frente do time americano, eu não tinha muita dúvida não, que eles iam jogar para vencer, porque eles não iam dar esse mole, não iam dar essa possibilidade. Os dois jogos foram no mesmo dia, 5 de agosto, um domingo. Quando a seleção brasileira chegou ao ginásio, o jogo entre Turquia e Estados Unidos já tinha começado. O time turco estava na frente. Para a felicidade do Brasil, vitória americana por 3-7 a 0. A seleção tinha agora o seu destino nas Olimpíadas nas próprias mãos. E aí só faltava a gente entrar em quadra e cumprir o nosso papel de vencer o jogo bem, né? Era aquele jogo assim, voltamos para o campeonato, sobrevivemos a essa guerra, digamos assim. Bola flutua, Zanovich. Pela primeira vez nas Olimpíadas, o time teve uma vitória tranquila. 3 a 0 sobre a Sérvia. O Brasil se classificou no último lugar do Grupo B, estava nas quartas de final. O Brasil vence, o Brasil está classificado. Mas a comemoração por essa vitória durou pouco. E aí a gente recebe a notícia que a gente ia pegar a Rússia. A Rússia, que estava engasgada na garganta do Brasil, era a grande rival que vinha derrotando a seleção brasileira em decisões nos anos anteriores. Em Londres, isso mudou. No próximo bloco, os detalhes de Brasil e Rússia, o confronto que entrou para a história do vôlei. O José Roberto Guimarães tinha cartas guardadas na manga para a última fase das Olimpíadas de Londres. Na final entre Brasil e Estados Unidos, uma estratégia reservada por ele surpreendeu as americanas e garantiu a vitória brasileira. Mas a maior partida das Olimpíadas aconteceu nas quartas de final. Brasil e Rússia protagonizaram um jogo que entrou para a história do vôlei e terminou num tie-break inesquecível. Então as quartas de final, vôlei feminino para você aqui no Sport TV. Parecia o fim da partida, mas era só o começo de um dos lances mais dramáticos da história do vôlei. A Rússia teve seis chances de fechar o jogo. O Brasil conseguiu, heroicamente, impedir todas elas. Na hora que elas viraram ali, né, acho que foi 14 a 13 para elas, se eu não me engano, a única certeza que eu tinha é que elas não ganhariam aquele jogo. Não sei, a gente se sente. E foi isso que Sheila disse às companheiras de time no tempo da equipe. É nosso. Ela disse e fez. No primeiro match point russo, o saque de Goncharova. Sheila pelo meio atrás, ele é dos três. O Brasil está no jogo. A Sheila voltou para o jogo. Salvar aquela bola significava impedir mais uma vitória do maior rival do time brasileiro nos últimos anos. A Rússia foi há alguns anos, né, foi uma pedra no sapato do Brasil e a gente também... Na sua, muito. É, eu joguei dois mundiais, fui vice-campeã para a Rússia em dois mundiais. A gente nunca tinha enfrentado a Rússia em momentos... A gente tinha enfrentado a Rússia em Pequim, só que não era um momento decisivo, era na fase classificatória. Mas em momentos decisivos, quando se jogava contra a Rússia, o Brasil sempre perdia. Então tinha um retrospecto negativo. Segundo match point para a Rússia, Sheila salvou mais uma vez. Dani Lins, Sheila, meio atrás da linha dos três. 15 a 15. Além de maior adversário do Brasil nas últimas competições, a Rússia era líder isolada do Grupo A e estava invicta nas Olimpíadas de Londres. A média de altura das jogadoras russas era 5 centímetros maior que a do time brasileiro. Mas o Brasil estava conseguindo segurar as gigantes. Na minha opinião, um dos jogos épicos, um dos maiores jogos que eu vi, que eu pude participar. De emoção, de nível, de tudo. De importância. A Rússia conseguiu mais uma chance de acabar com a esperança brasileira. Terceiro match point. Sheila, mais uma vez. Vem, Sheila! A Sheila voltou! A situação começava a lembrar um dos maiores dramas da seleção feminina de vôlei. Semifinal das Olimpíadas de Atenas 2004. O Brasil vencia o quarto set por 24 a 19 e desperdiçou 4 match points. As russas venceram no tie-break e tiraram o Brasil da disputa do ouro. A Rússia chega a final do vôlei feminino. Agora a história tinha mudado de lado. Era a vez da Rússia. Mas parecia uma batalha interminável. 17 a 17, o Brasil não se entrega. Agora resta o Zé Roberto torcer. Não tem mais nenhuma notificação, não tem mais direito a isso, nem a pedido de tempo. Foi também um dos piores momentos que eu já passei como técnico. Era um momento que não acabava mais. E virava, e virava, e virava. Taísa sacando. Sokolova. Tem levantamento para a saída de rede. Match point Rússia. Inacreditável. 18 a 17. Quinto match point russo. Mas para azar delas, Sheila estava determinada. Só esqueci a cabeça, a gente vai ganhar. Eu tinha assim, a gente vai ganhar esse jogo. Eu só pensava que a cada bola, entendeu? Eu acho que eu não pensava, vou virar essa, vou virar aquela, vou virar aquela. Não, eu pensava a cada bola. E a Dani me dava a bola e eu atacava e já ia, já estava pensando na outra bola, entendeu? Quarta da Sheila. Eu brinquei com ela, talvez ela não estivesse até ali fazendo o que ela poderia fazer de melhor. Mas só o que ela fez naquele jogo já está, já está contabilizada aí como uma participação mais do que importante. Uma das grandes protagonistas, eu acho. As russas ainda não entregariam. Iriam insistir mais uma vez. Koncharova, ponto para a Rússia. A gente sabia que a grande maioria ali estaria jogando também, talvez, essa última competição pelo time da Rússia. E elas não iam vender barato aquele jogo. Era o caso de Ekaterina Gamova, a gigante de 2 metros e 2 de altura, 10 tamanho 47 e 31 anos em Londres. Este seria o seu último jogo pela seleção russa antes da aposentadoria em dezembro de 2012. E justamente contra o Brasil, time com o qual ela já havia dito publicamente que não simpatizava. O sexto match point da Rússia começaria e terminaria com Gamova. Não caiu. Vamos entrar em quadra para entender os detalhes dessa jogada. A essa altura da partida, as jogadoras de defesa do Brasil estavam em posições trocadas aqui atrás. Jaqueline estava na posição 5 no lugar de Fabi. Fabi nessa outra ponta, no lugar de Sheila. E Sheila entre as duas. O lance continuou com um ataque de Goncharova. Lá vem Goncharova. Defesa brasileira. Tani Lins. Sheila. Ponto do Brasil. Pegou na Gamova. A Gamova baixa e aí bate no dedinho dela. Então, foi ótimo. Quer dizer, ela é grande, ela ganhou vários jogos da gente, mas aquele jogo aconteceu da bola tocar nela. Ela estava na posição 6. Bateu, a gente virou. Tiramos o contra-ataque da Rússia. Na sequência, Fernanda Garay fez um ponto de saque. José Roberto Guimarães, por impulso, quase entrou na jogada. O Roberto foi advertido que ele se aproximou muito da jogadora russa. Quase para pegar a bola do ponto do Brasil. Foi um momento maravilhoso do esporte, essa partida de quartas de final. Fabiana fechou o tie-break. 21 a 19. Vitória do Brasil por 3x7 da 2. O Brasil passou. O Brasil bate a Rússia. O Brasil está na semifinal. Num dos jogos mais inacreditáveis da história olímpica. Eu já narrei tanta coisa legal. Ao longo desses 22, 23 anos de Esporte TV, foram tantas coisas emocionantes. Mas, para mim, eu acho que esse foi o que mais me emocionou. Se foi o mais emocionante, eu não sei. Mas, com certeza, é o que me trouxe mais emoção. Se eu não me engano, assim que acabou o jogo, eu falei, Atenas ficou para trás, ou algo parecido com isso. O técnico, que tinha sido advertido por se envolver demais no jogo, agora podia comemorar como quisesse. José Roberto Guimarães surpreendeu as jogadoras, dando peixinhos na quadra. É um tipo de comemoração muito comum, né? Você não vê o treinador, da quantidade de peixinhos que ele deu. Eu acho que o Zé, ele sabe da responsabilidade dele como treinador, mas nessa Olimpíada ele teve sensações, eu acredito, essa é a minha opinião, de atleta, assim. Ele estava muito próximo. Nossa, quando acabou, o choro era mais de emoção e alívio. Porque de tudo que a gente estava passando, das cobranças, das pessoas falando mal mesmo, da nossa equipe, que não iria chegar, não iria chegar. E saber que a gente ia chegar numa final, tinha chego numa final. Eu acho que o choro de cada um ali naquele momento foi de alívio e, tipo, de ver que dava pra gente conseguir ganhar mais uma Olimpíada. Antes da grande decisão, a semifinal contra o Japão só aumentou a confiança do time, com vitória por 3 a 0. A seleção brasileira tinha chegado aonde parecia impossível no início das Olimpíadas. A equipe que passou perto da eliminação estava na final. Mas para conquistar o ouro, precisava vencer a equipe favorita, o melhor time do mundo naquela temporada. Elas vão brigar comigo quando elas ouvirem essa declaração, porque elas sempre falaram, nosso time é melhor que o time americano, nós conseguimos ganhar do time americano. Eu achava o time americano melhor no contexto geral. O time americano era praticamente o mesmo que tinha perdido para o Brasil na final dos Jogos de Pequim em 2008. Mas tinha vencido a seleção brasileira nos últimos 3 Grand Prix e na primeira fase das Olimpíadas. Em Londres, os Estados Unidos tinham uma novidade preocupante. A alemã naturalizada americana Destiny Hooker, de 1,93m, que estreava em Olimpíadas aos 24 anos. Hooker conhecia muito bem as jogadoras brasileiras. Em 2012, tinha sido campeã da Superliga Feminina de Vôlei pelo time paulista Osasco, ao lado de Thaísa, Tandara, Adenísia e Jaqueline. A amiga americana era o foco de Jaqueline na final. Eu conversava muito com as meninas, tipo, gente, a Hooker, ela vai passar por cima do bloqueio, eu vou ficar atrás do bloqueio para pegar essa menina, porque ela estava num momento espetacular, ela estava jogando muito bem. Eu falei, essa menina não vai derrubar a bola, não vai conseguir derrubar a bola. E eu botava na minha cabeça, eu tenho que defender a bola dessa menina. No primeiro set, um susto. Parecia que o Brasil, do início da competição, estava de volta. 25 a 11 para os Estados Unidos. A gente não conseguiu jogar. Tudo que a gente fazia, elas defendiam, elas pegavam, e a gente não conseguia fazer. Parecia que eram seis contra quinze, a bola não caía. No intervalo, José Roberto pediu mais tranquilidade. E fez uma mudança estratégica de jogo, ele pediu para as jogadoras sacarem na líbero-americana Nicole Davis. Quase ninguém sacou na líbero. Só que a gente já tinha tido uma experiência, um ano antes, dois anos antes, num Grand Prix, de ter sacado nela. E ela jogou muito mal. Eu me lembro de ter jogado contra os Estados Unidos, na fase classificatória, a gente não sacou na Davis. Sei lá, por isso que eu falo que o Zé tem algumas coisas muito esquisitas que ele guarda. Ele guarda essa estratégia. E, de repente, a gente começou a sacar na Davis de novo. Nicole Davis não resistiu ao ataque brasileiro. E nem a amiga brasileira, Fabi, poderia ajudá-la. Uma rede e um ouro olímpico separavam as duas naquele momento. Eu me lembro também, no meio do jogo, de estar ajoelhada aqui, olhando através da rede, assim, para ela. E, cara, tem algumas coisas que você percebe no olhar, assim. E o olhar dela era quase assim, caramba, acho que hoje não é um bom dia para mim, assim. Era quase como que ela estivesse dizendo, assim, pô, me ajuda. Eu me lembro de ter olhado, assim, para ela e... Olhado e meio que desviado, assim. Porque é muito ruim você... Você se sente a dor do outro. Só que naquele momento, eu me importava mais com o meu time, né? A vitória ficou clara para Sheila quando ela viu esse mesmo olhar perdido, também nos olhos da temida Destiny Hooker. É o olhar de quando você perde o foco, assim. Eu acho que toda jogadora conhece muito bem isso. Você olha, assim, para o nada, sabe? Você não está... Quando você está jogando, você tem que estar fixo ali no adversário. Você está olhando literalmente para o nada, assim. E era o olhar que as duas estavam. A partir daquele segundo set ali, que a gente começou a pressionar mais. E aí, foi dito e feito. Eu acho que aquele negócio de colocar pressão em cima delas, que elas não aguentariam, foi o que aconteceu. A maior pressão do jogo veio de uma surpreendente Jaqueline. E ela que não tinha tido uma boa noite de sono. Você sabe que esse dia eu também não dormi muito bem. Eu estava, nossa, eu estava muito elétrica. Estava imaginando o que poderia acontecer. Você sonhou um acidente? Não, eu mal dormi. Eu acho que eu tinha dormido umas três horas. Nem no melhor dos sonhos, a jogadora de defesa poderia imaginar que seria a maior pontuadora da final olímpica. Tem contra-ataque. No segundo set, a Dani começou a botar a bola para mim. Eu comecei a derrubar, comecei a derrubar. E foi quando ela olhou para mim e falou, minha filha, hoje o jogo é seu. Hoje você está abençoada. Eu falei, pode botar, minha filha. Vai botando bola. E acabou que ia dando certo. Contra-ataques impossíveis, assim. Que a bola ia lá na um. Ela levantava para mim e eu conseguia derrubar. Eu falei, filha, aproveita. O Brasil tem o contra-ataque. Jaqueline. 10 Brasil, 6 Estados Unidos. Jaque está botando no chão. Jaqueline fez 18 pontos na partida. Só que o mais especial ficou para a Fernanda Garay. Jaque. E a Jaque vai para o saque. Numa partida espetacular de Jaqueline. Ela pode fechar a campanha brasileira aqui em Londres. Ponto da medalha de ouro. Jaqueline. Logan Thorn. Berg faz o levantamento. Entrada de rede. Hooker. Jaque defende. Tem contra-ataque. Lá vem Fernanda Garay. É ouro. É ouro. É o campeão olímpico. Brasil. É o campeão olímpico. Olímpico de Ligo. Nenhuma de nós, nenhuma das jogadoras que foram representando o Brasil foi pensando, vou fazer o último ponto. Acho que não passa pela cabeça de nenhuma de nós e não passou pela minha. Quando acabou o jogo e depois o pessoal me perguntava, eu não sabia responder ainda o que significava, porque eu não sabia o verdadeiro significado. Mas hoje eu entendo isso como um privilégio mesmo, porque quando vão falar das Olimpíadas de 2012, quando vão falar da nossa medalha, vão aparecer imagens, né? E uma dessas imagens vai ser o último ponto. Então, vai ser uma forma de eu estar sempre sendo lembrada. E isso é muito especial para mim. Uma vitória de virada. Não só uma partida. Não apenas a final. As atletas brasileiras conseguiram virar o jogo mais difícil nas Olimpíadas. Resgatar a própria força. Bicampeãs Olímpicas. Medalha de ouro. Campeãs Olímpicas. Representando o Brasil. Aí estão as jogadoras de ouro. Aí estão as bicampeãs Olímpicas. E um tricampeão. O único entre todos os brasileiros. Em 92, com a seleção masculina. Em 2008, com a feminina. E em 2012... É repetido aqui em Londres. José Roberto Imanais, jogado para cima. Nunca foi tão difícil ganhar um campeonato como os Jogos Olímpicos. E nunca foi tão importante a união de um time. Eu não esqueço, mas eu não gostaria de passar de novo, não. Eu acho que Pequim foi tão bom, porque a gente foi tão soberano no que a gente estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, acho que vai ficar uma marca nas nossas vidas muito importante. De que foi a maior lição que nós tivemos. Apesar de todo o drama, de toda a dificuldade, José Roberto Imanais manteve uma tranquilidade intrigante durante as Olimpíadas. Eu percebo alguma coisa diferente nele em Jogos Olímpicos. Eu já tentei perguntar para ele, ele nunca me conta o que é. Mas alguma coisa tem diferente. Tudo pode mudar. Parece que os deuses do Olimpo conspiram a favor ou contra, dependendo. A atmosfera... Não sei, tem algo diferente nos Jogos Olímpicos. Durante os Jogos de Londres, o treinador místico e supersticioso guardou um segredo. No primeiro dia, ele teve o sinal de que as Olimpíadas teriam um final feliz. José Roberto foi barrado na entrada da Vila Olímpica. A credencial dele estava com problema. E aí aconteceu um fato inusitado, né? Porque eu tive que ficar esperando ser atendido. E nesse momento dessa espera, eu olhei do lado e vi o Cocunda, né? Era o inglês George Hooper, voluntário nos Jogos, que imediatamente trouxe boas lembranças. Barcelona 92, a primeira vitória de José Roberto em Olimpíadas com a seleção masculina de vôlei. O Maurinho 92, a gente foi jantar com as nossas esposas e nós fomos num restaurante que o garçom era Cocunda. E tinha, né? Uma goba. Ele falou, existe um negócio na Itália que se você conseguir tocar na goba e fizer um pedido, esse pedido pode se realizar. E a gente, na hora de ir embora do restaurante, nós abraçamos o garçom e fizemos o pedido. Deu certo em Barcelona e 20 anos depois, Londres. De repente eu vejo o rapaz lá, o inglês, e falei, pô, será que é uma boa coisa que está acontecendo? Eu falei, bom, e agora? Como é que eu vou chegar, né? E nisso, o Rodrigo do Cobb estava do meu lado. Ele falou, Zé, eu tenho um pinho aqui, se você vir, eu falei, é do que eu precisava, né? Aí fui dar o pinho pra ele, aproveitei e fiz o meu pedido, que era ganhar, tentar chegar a outra final olímpica. O desejo foi realizado mais uma vez. As jogadoras conquistaram a segunda medalha de ouro olímpica. Em justiça dos jogos ou não, os técnicos não ganham medalha. E se ganhassem, José Roberto não tem dúvida de que trocaria a dele em Londres pela história de quem conseguiu a maior das vitórias, construir um time de verdade. O ouro é um símbolo do que aconteceu. Mas quando você consegue construir um time, eles têm mais valor. Acho que nós conseguimos, né? A gente conseguiu. A gente conseguiu. A gente conseguiu.